O Festival de Jazz de Montreux, Montreux Jazz Festival, é o mais conhecido festival de música da Suíça e do mundo. Tem lugar anualmente durante o início do mês de julho em Montreux, às margens do Lago Le Mans. A partir da década de 1970, passou a incorporar gêneros musicais como blues, soul e rock, além da música brasileira. Cresceu consideravelmente durante a década de 1980 e, apesar de continuar dando destaque ao jazz, ampliou ainda mais sua variedade de gêneros, estrelando diversos artistas de pop rock. E hoje o Festival de Montreux está festejando os seus 50 anos. A Brasil Flash TV vai mostrar um pouquinho para vocês deste festival de 2016. Neste ano, o final de semana brasileiro tem um destaque especial e glamouroso com Elba Ramalho, Ivan Lins, Ana Carolina, João Bosco e muito mais. Fora o espetacular Brasil Boat, que é um trio elétrico sob o Lago Le Mans. Brasil Flash TV atua a Web TV, que tem orgulho de ser brasileira aqui na Suíça e está no Festival de Montreux. Brasil Flash TV Brasil Flash TV Brasil Flash TV Brasil Flash TV Brasil Flash TV